Ritual das igrejas domésticas, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para o Terço da Misericórdia. Liturgia das Horas, agora do Apocalipse, mas agora a liturgia, na verdade, é Terço da Misericórdia, a Hora da Misericórdia. Já falei que eu falo quatro vezes por dia, que é a Liturgia das Horas. Então, quando chega no momento do Terço da Misericórdia, já é automático. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Paróquia Sagrada Fácil de Tours, a Paróquia da Sua Igreja Doméstica e também da Hora da Misericórdia. Vamos ver como é que está o som? E a gente sempre começa estudando um parágrafo do livro de Santa Faustina. Livro que a gente tem recomendado aí a você que tenha e estude também aí com você, na sua casa, vai estudando para que você, então, vá entendendo mais a espiritualidade da Divina Misericórdia. É bem interessante. Realmente é muito importante para o nosso tempo, esses tempos que nós estamos aí, que são tempos complicados e que a gente precisa cada vez mais da misericórdia do Senhor. No fim, gente, o que resta para nós, nesses tempos que nós estamos, é servir a Deus. Entenda isso. Nesses tempos que nós estamos vivendo, que são os últimos, o que realmente importa, o que realmente nós devemos fazer é servir a Deus. Servir ao Senhor, pensar no Senhor, suplicar a misericórdia de Deus sobre nós, sobre o mundo, sobre os nossos entes queridos também, porque o que vem por aí não é bom, o que eles estão arquitetando não é bom. E eu digo para vocês, se não fosse a misericórdia de Deus, já tinha acontecido. É que o Senhor nos ama muito. A misericórdia do Senhor é imensa e Ele tem atrasado os planos do anticristo e do demônio, porque se assim não fosse, nós já estaríamos mais do que fritos. Acontece que o Senhor está nos protegendo, está nos sustentando, até que então Ele vá trazendo mais as suas ovelhas para o redio, e aí depois vai soltar a mão, mas não de todos, de nós não. Sobre nós estará sempre a mão do Senhor, nos protegendo daqueles que forem verdadeiramente fiéis ao Senhor. Por isso que é importante você estar com a gente, máximo de vezes que você puder, e se você não pode estar com a gente no horário que a gente está ao vivo, você rezar depois, ouvir as pregações, ouvir a palavra de Deus, para você conhecer mais quem é o nosso Deus e saber que Ele nos ama e que você pode confiar nele na história da humanidade, aqueles que acreditaram e confiaram no Senhor e foram fiéis, foram salvos e resgatados pelo Senhor. Ah, professor, mas e os mártires? Bom, mas mesmo os mártires foram para o céu, foram direto para o céu. A vida deles aqui acabou, mas foram para o céu, cumpriram a missão, e o sangue dos mártires rega a fé de tantos outros e nasce e brota tantos outros fiéis. Sempre foi assim. Então, a gente tem que entender que a lógica de Deus é diferente do mundo, né? Muita gente de sucesso nesse mundo é um fracasso no céu, que não é brincadeira. Muita gente aí está num fracasso, aí já está no inferno, fracassado que é. Mas aqui na Terra aparece um baita de um sucesso, não é para ter inveja deles. Por isso que eu falo, acompanha a gente todo dia às 6 horas da manhã, meio-dia ao vivo, depois também agora às 10 para as 3, 18 horas, 21 e 30, tanto quanto você puder. E se você não puder, assiste mais tarde. É importante para a sua formação religiosa. Então vamos aqui para o livro de Santa Faustina. Hoje nós vamos tomar o parágrafo 369. Eu falo o livro de Santa Faustina, é o diário de Santa Faustina, tá bom, gente? Página 369, ou melhor, página não. É o parágrafo 369. Jesus quer a flagelação? Preste bem atenção nisso, que isso aqui é uma revelação importantíssima para nós, especialmente para os nossos tempos. Muita gente assiste aqueles filmes, lê livros de santos, muitos santos tinham a prática da flagelação. O que o Senhor diz sobre isso? Preste atenção. Quando antes do retiro de oito dias fui falar com o meu diretor espiritual e lhe pedi autorização para certas mortificações durante esse período, não recebi autorização para tudo o que pedi, mas apenas para algumas. Recebi autorização para uma hora de meditação sobre a paixão de Nosso Senhor e para uma certa humilhação. Fiquei um pouco insatisfeita por não ter obtido licença para tudo o que tinha pedido. Quando voltamos para casa, entrei por um momento na capela e então ouvi na alma a voz do Senhor que dizia Uma hora de reflexão sobre a minha dolorosa paixão tem maior mérito do que um ano inteiro de flagelação até o sangue. A reflexão sobre as minhas dolorosas chagas é muito proveitosa para ti e a mim causa uma grande alegria. Estou admirado que não renunciastes ainda plenamente à vontade própria, mas me alegro muito porque tal mudança se dará no retiro. Então preste bem atenção nisso. Olha só. Uma hora de reflexão sobre a minha dolorosa paixão tem mais mérito do que um ano inteiro de flagelação até o sangue. Portanto, nós já sabemos como agradar o Senhor. Fazer reparação ao Senhor, fazendo então reflexão sobre a sua paixão. Fazer a via sacra. Nós temos aí a via sacra da Sagrada Face toda sexta-feira que é uma via sacra de reparação. Via sacra, inclusive, com indulgências. Então, meus irmãos, é assim que se agrada ao Senhor. Do outro lado, também se agrada ao Senhor, mortificando aí sim a nossa vontade própria. Mortificando a nossa vontade própria em favor da vontade de Cristo. Vale a vontade do Senhor, não a nossa. Ter a humildade de chegar na frente da Sagrada Face de Turs e dizer para o Senhor no altar da sua igreja doméstica, Senhor, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Eu quero fazer a vossa vontade. Vale a vossa vontade. A minha não. A minha única vontade que vale. Eu quero fazer a vossa vontade, Senhor. Então, se abandonar na vontade do Senhor. Se abandonar, deixar o seu coração, a sua vontade, todo o seu ser nas mãos de Cristo. E Ele, então, vai conduzindo você pela estrada da salvação. Precisamos parar de fazer força, né? Já imaginou você pegar, por exemplo, um carrinho de supermercado, você quer empurrar o carrinho para você fazer compra e ele não quer, não quer, e começa a virar para um lado, virar para o outro, começa a ficar a roda lá enroscada, eu já peguei carrinho assim, estava com defeito, né? Mas só para dar o exemplo, como é horrível. E a mesma coisa, gente, nós temos que, assim, nas mãos do Senhor, deixar que Ele nos conduza. A vontade dEle vale. Quando você aprender a se abandonar na vontade do Senhor, sua vida vai ser muito mais tranquila, vai muito mais para a frente e a sua conversão também. Porque aí você permitiu que o Senhor agisse na sua vida. E Ele não vai agir se você não permitir, Ele vai esperar você permitir. Então permita a partir de hoje, se abandone e se entregue na vontade de nosso Senhor. E Ele cuida melhor de nós, na verdade, do que nós mesmos. Louvado, seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre e seja louvado. E agora então é a hora da misericórdia. Vamos iniciar o terço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloque, então, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, as suas intenções de oração. Eu coloco o nosso Brasil. Peço ao Senhor que derrame os raios da sua misericórdia sobre o nosso país, protegendo o nosso país contra as trevas do mal, as trevas do anticristo que querem inundar o país de qualquer jeito. Sobre o Brasil, peço, então, ao Senhor que derrame os raios da sua misericórdia também sobre todos nós, protegendo todos nós que somos devotos da divina misericórdia, de Jesus misericordioso, todos nós que procuramos seguir a lei de Deus, seguir os mandamentos, e todos nós que tomamos a nossa vida, vamos estrada acima, morro acima, em direção ao Senhor. Senhor, derrame nesse momento os seus raios de misericórdia sobre cada um de nós. Cure-nos as nossas doenças que tanto atrapalham e impedem que a gente os sirva melhor. Necessidades espirituais e também materiais. Cure a nossa alma, tantas vezes tão doente, com tanto ressentimento, tão doente, com tantas coisas ruins, e a gente, então, fica com o corpo doente também, porque muitas vezes é reflexo da doença da própria alma. Vamos pedir ao Senhor, nessa tarde, a cura para todas as nossas doenças físicas e espirituais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oferecendo ao Senhor a nossa vontade, esvaziando a nossa vontade, diante de Jesus misericordioso, rezamos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 pela Sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. Pela Sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. 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 Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em Vós, Jesus. Eu confio em Vós, Jesus. Eu confio em Vós, Jesus. Nós confiamos em Vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos, então, o Terço da Misericórdia de hoje. Seis da tarde temos o Terço Mariano, juntamente com as nossas orações, nosso estudo da vida dos santos também, do catecismo. Às nove e meia da noite terminamos, então, o dia de oração, tudo ao vivo. E amanhã, seis da manhã, estamos de volta, tá bom? Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa tarde a todos vocês. Deus os abençoe e salve Maria puríssima. Paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a Vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.